E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Misterioso Teclas Tamo aí pra mais um vídeo, hein? E hoje eu tô trazendo pra vocês aquela, ó Música que tá fazendo sucesso aí, ó E se passa e passa e prepara pra rabatomata Galera, conteúdo exclusivo, certo? Não achei a limpezeira de jeito nenhum Você pode procurar no YouTube e revirar E eu sou o primeiro a fazer isso, então Se você gostar já compartilha E vamos fazer o seguinte Deixa aqui embaixo nos comentários O nome da cidade de onde você tá assistindo Pra gente mandar aquele abraço especial Vou responder geral aí nos comentários, beleza? Valeu pelos 5k de inscritos E é isso, tamo junto, compartilha o vídeo Falou! Música É o Bruninho que chega em Brasileira Jó que no teu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepare Na rabatomata pão É o Bruninho que chega em Brasileira E hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar Problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepare Na rabatomata pão Sipa, si, pa, si, pa, se prepara Na rabatomata pão E se prepara Na rabatomata pão Sipa, si, pa, se prepara Na rabatomata pão Sem negligência vai E o pai tá boladão E então vai já se prepare Na rabatomata pão E então vai, e na raba toma tapão Cipa, cipa, se prepare E na raba toma tapão E cipa, cipa, se prepara É o Bruninho que chega em brasa E dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa e só não me arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, e se prepare na raba E é o Bruninho que chega em brasa E hoje eu te levo pra casa e só não me arrumar Problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, e se prepare na raba toma tapão E cipa, cipa, se prepare na raba toma tapão E se prepara pra raba toma tapão Cipa, cipa, se prepara pra raba toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá boladão Então vai, e se prepare na raba Então vai, e se prepare na raba toma tapão E na raba toma tapão Cipa, cipa, se prepare na raba toma tapão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri